Doutora Rosana, pelas dimensões e biodiversidade da Amazônia que a senhora conhece bem, difícil imaginar o planeta enfrentando os desafios impostos pela emergência climática sem que o Brasil faça parte desse esforço. Acho que é impossível, você fala nesse assunto, a primeira imagem que vem é o nosso pulmão que a gente fala, então acho que é impossível no passado, a gente vendo as imagens, o projeto, parece até um filme, espero que não seja de ficção, mas espero que realmente isso acaba se concretizando, mas pelo que foi falado aí é só uma cosquinha.